A operação Pacto pela Vida nesta sexta-feira foi bastante movimentada. A primeira abordagem foi a Umbar, na Avenida Prudente de Moraes. A aglomeração lá era grande, pessoas sem máscara, as bandas tocando, mais de 50 pessoas reunidas. A polícia chegou lá junto com o Corpo de Bombeiros, o Procon e a Prefeitura do Natal para parar com a festa. As pessoas não gostaram muito, mas tiveram que se retirar. A segunda ocorrência foi a mais grave, de acordo com informações aqui dos policiais. Chegaram em um bar lá em Ponta Negra, a rotatória da Roberto Freire com a Via Costeira. Chegando lá a aglomeração era grande. A polícia pediu que todos se retirassem, foi pedido aí que fossem dados os dados do estabelecimento. O gerente se negou e ainda tentou entrar em vias de fato com o policial. Nós estávamos em patrulhamento normal e, na verdade, nós íamos atender uma ocorrência na Vila de Ponta Negra. E ao passar por um estabelecimento, verificamos que tinha ainda gente bebendo às 21h46. Nesse momento, paramos na operação e tentamos conversar com o responsável que se identificou como empresário. E indagamos ele o porquê que as luzes estavam acesas e porquê que estava sendo consumido bebida alcoólica. Daí, passou a uma verdadeira agressão à equipe do PAC pela vida. Inclusive, com palavras que eu não vou dizer aqui, tentou agredir a equipe do PROCON, o qual estava fazendo a notificação, se negando a assinar a notificação, se negando a dar os dados da empresa, o qual ele é obrigado. Então, ele foi conduzido aqui até a central de flagrantes e foi apresentado à autoridade policial. E foi interpretado que ele infligiu os artigos 330 e 268 do Código Penal. Foi o estar sendo autuado em flagrante, tá certo? E também prestamos queixa pela agressão que ele... o desacato, na verdade, né? Ele desacatou não só a minha pessoa, mas todos que faziam parte do PAC pela vida. Olha só, mostrar aqui com a permissão, todos esses cidadãos aqui, ó, estão deixando de estar em casa com suas famílias, estão lutando pela vida do próximo, até para o bem mesmo dessas pessoas que estão se aglomerando. Você acha que eles gostam de estar uma hora dessa na madrugada, tirando bêbado de bar? É claro que não, mas é a função de cada um deles, eles merecem todo o nosso respeito. Com certeza, inclusive vocês nos acompanharam lá na Prudente de Moraes, né? E vocês viram que o PAC pela vida não é agressivo, o PAC pela vida não agride ninguém, o PAC pela vida chega com educação e sempre tentou e resolve todas as ocorrências que vai na paz. Você é uma testemunha disso que aconteceu na Prudente. Agora, nós não podemos, no estrito cumprimento do dever legal, ser agredido por pessoas que deveriam estar cumprindo o decreto, né? Sou o Último Silvestre, lembrando que tudo o que acontece nas ruas da cidade, ouvi a certa amostra sempre com as imagens do ar.